Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Letícia Fantinel, sou professora aqui da UFIS desde 2013. Eu tenho graduação e mestrado pela Federal do Rio Grande do Sul em administração e o meu doutorado é também em administração na Universidade Federal da Bahia, com estágio doutoral na Paris-Dauphine, na França. Então, agora a gente inicia essa disciplina de cultura e mudança organizacional, que é um tema que vem compondo a minha área de pesquisa já faz mais de 10 anos. Então, essa semana, a gente iniciando a disciplina, a gente começa a compreender um pouquinho mais os elementos simbólicos que compõem as organizações, as especificidades que fazem parte da organização pública e aí a gente leva em consideração todos esses elementos, esses aspectos simbólicos e culturais para pensar também a mudança organizacional. Nessa primeira videoaula, eu vou apresentar a vocês a disciplina e vamos juntos compreender um pouquinho mais sobre o que está planejado para essas semanas daqui para frente. A gente começa a nossa jornada falando sobre elementos que compõem a cultura brasileira. Isso é muito importante porque nós precisamos entender que as organizações, elas não acontecem no vácuo, elas são inseridas dentro de uma sociedade. Então, esses contextos sociais e culturais, eles são o tempo todo elementos que influenciam essas organizações, tanto privadas quanto públicas. Então, por exemplo, a participação da mulher no mercado de trabalho, ela ocorreu nas organizações em um contexto cultural de mudança, certo? Em que se criam novos papéis, tanto masculinos quanto femininos, dentro de uma sociedade. Então, tudo isso influencia também as organizações, tanto públicas quanto privadas. Essa influência contextual, ela também acontece nas organizações públicas, que são o nosso interesse principal no nosso contexto da disciplina. Por isso, essa primeira semana de aula, ela vai estabelecer as bases conceituais da nossa disciplina, com definições que são muito importantes para nós, como, por exemplo, a própria ideia de cultura, a ideia de cultura organizacional, a ideia de cultura brasileira, entre outras noções que vão permear a nossa disciplina. E aí, nós vamos falar também sobre as interfaces entre essa cultura e fenômenos que são correntes na administração pública brasileira. Se vocês forem ver a literatura da área, como, por exemplo, patrimonialismo, gerencialismo, burocracia, ou seja, como esses elementos culturais têm influência dentro desses contextos da administração pública brasileira, influenciam essas organizações. Depois disso, a gente entra na segunda e na terceira semanas, e aí a gente começa a entrar no que a gente chama do núcleo duro da disciplina, aquilo que é central para as nossas discussões. Então, a gente fala sobre processos que são muito dinâmicos e complexos, e que certamente vocês já presenciaram nos contextos em que vocês trabalham, nas organizações públicas em que vocês atuam. A gente tem, pelo menos, dois processos que vão estar presentes nessa discussão. São os processos de mudança e os processos de resistência organizacional. Certamente, vocês já ouviram falar deles. A gente vai discutir, então, um pouco sobre as particularidades desses processos de mudança organizacional e de resistência no contexto da administração pública brasileira. E aí, o que nos interessa aqui? A gente vai falar um pouquinho mais sobre processos históricos mais amplos que tiveram e ainda têm influência sobre esses processos de mudança nas organizações públicas. Como, por exemplo, a emergência dos chamados valores gerenciais, que são a aproximação ou uma tentativa de aproximação dos valores e dos preceitos que guiam a administração pública em relação àqueles que guiam a administração dita privada, esses movimentos gerencialistas. E toda a crítica que isso traz também. Quer dizer, não foi um processo que aconteceu sem qualquer tipo de reflexão. É um processo que ainda está se dando e que ainda é, em alguns momentos, bastante criticado na literatura. Do outro lado, a gente fala também sobre possíveis reações a esses processos de mudança e alguns aspectos culturais indispensáveis para a gente compreender esses processos de resistência e algumas características peculiares na nossa administração pública. Como, por exemplo, aí certamente vocês já ouviram falar também do chamado jeitinho brasileiro. Como que isso afeta as organizações públicas de forma geral? A gente vai ter um momento em que a gente vai discutir especificamente sobre isso. A quarta semana, ela é dedicada ao que a gente chama pensamento sistêmico. É uma expressão que a gente usa bastante em cursos de administração. Quem é da área, certamente, já deve ter ouvido falar nele. A importância do pensamento sistêmico está em entender a organização como um sistema complexo, no qual as mudanças não vão ocorrer de uma forma linear ou mecânica, mas sim de uma forma, de fato, que corresponde a uma complexidade maior no contexto organizacional. Então, quer dizer, a gente tem processos que podem parecer simples, como a troca de um sistema, por exemplo, ou a instauração de novos procedimentos na organização. Só que a gente, na verdade, tem questões muito mais complexas que estão por trás disso, que não necessariamente correspondem a ferramentas gerenciais, que são esses elementos culturais que acontecem dentro da organização, que estão presentes lá e que permeiam essas mudanças e essas complexidades organizacionais. Então, quando a gente fala nessa complexidade, a gente precisa entender que essa complexidade corresponde também a novas formas, ou pelo menos em sejam novas formas de pensar a organização quando a gente fala em termos de gestão pública. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque é fundamental para a gente, enquanto gestores, na nossa atuação profissional, compreender como esses processos se dão dentro de organizações com essas características. E aí, por fim, a última semana é uma sequência dessa semana anterior, que é essa semana do núcleo duro da disciplina. Então, a gente continua falando sobre mudança organizacional no setor público, mas aí a gente foca um pouquinho nas características e especificidades desses processos. A gente retoma alguns dos conceitos que já foram falados até então, como, por exemplo, a própria ideia de cultura, e aí a gente foca um pouquinho mais no contexto organizacional especificamente. E aí, a gente vai tratar de uma prática organizacional que é bastante importante para processos de mudança, que é o que a gente chama de processos de comunicação organizacional, certo? A comunicação, ela é fundamental e ela é a base da nossa discussão para essa última etapa da disciplina. E a gente pensa em como essa comunicação, ela pode nos ajudar a levar a cabo processos de mudança, a encarar processos de resistência organizacional e como a gente pode, de fato, pensar, analisar e compreender melhor esses processos, tanto de mudança quanto de resistência. A comunicação, ela pode ser uma ferramenta de muito auxílio para a gente entender e, enfim, empreender processos de mudança organizacional, que é, de fato, sem dúvida um grande desafio, como vocês também já devem ter visto nos contextos de atuação profissional de vocês. Então, basicamente, a disciplina, a apresentação da disciplina é essa, tá? Eu agradeço a companhia de vocês até agora. Eu espero que vocês gostem da disciplina. Ela foi elaborada com muito carinho, com muito cuidado e foi pensada para tentar ajudar vocês a compreender esse contexto prático das vivências, né, das organizações públicas que vocês já têm. Então, é algo próximo do cotidiano de vocês e meu também, enquanto servidora pública. E aí, justamente nesse contexto, a gente espera poder contribuir para essa atuação profissional de vocês. Eu desejo uma boa jornada para todos nós e que tenhamos uma excelente semana de trabalho. É isso.